Planalto ainda busca votos para aprovar PEC dos precatórios. Governo precisa de 308 votos em dois turnos, mas parlamentares do PSD, PL, MDB e PSDB não confirmam apoio. Assista agora em Últimas Notícias. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo e João Roma, da Cidadania, passaram a quarta-feira, 27 de outubro, em reuniões com parlamentares para convencê-los a aprovar a proposta de emenda a assento agudo Constituição, PEC dos precatórios, que, além de mudar o prazo para pagamentos de dívidas da União já julgadas pela Justiça, garante pelo menos R$ 80 bilhões. Parte desse dinheiro será usada para pagar o valor extra do Auxílio Brasil e chegar à parcela mínima de R$ 400 para os beneficiários do programa durante todo o ano que vem. Mais lei as últimas notícias no portal SBT News. Os auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, estavam contando que na Câmara dos Deputados o texto passaria com facilidade, mas não foi o que aconteceu. O presidente da Casa, Arthur Lira, PP Alagoas, chegou a cogitar pautar a votação para a terceira, 26 de outubro, adiou para quatro ordinal feminino e agora, a esperança dos ministros palacianos é conseguir votar a PEC em primeiro turno durante a quinta-feira, 28 de outubro. Apesar dessa nova previsão, o Planalto ainda não tem os votos suficientes para aprovar uma PEC, já que são necessários 308 votos. Por isso, já passava das 21h30 desta quarta, quando o ministro João Roma voltou à Câmara, onde já havia tido reuniões à tarde, para sensibilizar parlamentares da base aliada. Ele, Ciro Nogueira e Flávia Ruda, fizeram reunião com todos os líderes dos partidos aliados e pediram que os parlamentares façam apelos aos colegas que estão fora de Brasília para que venham à capital federal nesta quinta. Uma das dificuldades que o governo enfrenta é que alguns congressistas não retornaram a Brasília e, como eles não podem mais marcar presença à distância, porque Arthur Lira mudou a regra interna, que valia para a pandemia, a falta desses parlamentares, influenciou no quórum necessário, para que o texto fosse a votação com maior segurança de um placar favorável. O Planalto corre contra o tempo também, porque Arthur Lira viaja no domingo, 31 para participar da COP26, na Escócia. Com isso, se a PEC não for votada nesta semana, ficaria para depois do dia 10 de novembro. Se isso acontecer, o Ministério da Cidadania poderá ficar sem prazo suficiente para pagar os R$ 400,00 em dezembro, como quer o ministro João Roma. Diante do impasse, Lira cogita, inclusive, cancelar a ida para a Escócia. Além disso, os deputados reclamam que o Planalto fez as mudanças no texto da PEC e incluiu alteração na regra do teto, para permitir um gasto maior no ano que vem, mas adicionou outras propostas, que não estavam no original, como a diminuição de repasses de recursos que estados têm a receber, do que não foi pago a eles do Fundo de Educação Básica, Fundef. Uma dívida de pouco mais de R$ 15 bilhões com estados governados pela oposição, entre eles, Bahia, Ceará e Pernambuco. Até o início da noite de quarta, MDB já havia manifestado que não iria votar a PEC do jeito que o texto foi aprovado na Comissão Especial. Parlamentares do PSDB, PSD, republicanos também ainda estavam contrariados. O governo não conta, nem mesmo com os 43 votos dos deputados do PL, partido da ministra Flávia Ruda, responsável pela articulação política. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender na noite desta quarta, em um culto evangélico, em Manaus, a mudança na regra do teto, para poder atender a população mais carente, e que, a partir de novembro, não irá mais receber o auxílio emergencial, benefício criado durante a pandemia, e que vai substituir o Bolsa Família. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.